Olá amigos observadores do céu noturno, eu sou o Ettore e este é o meu canal, vou falar neste vídeo sobre o quinto planeta do sistema solar, e não é à toa que ele é chamado de rei dos planetas, estou falando de Júpiter, você já pode ver Júpiter, pois fica visível no nosso céu durante quase todo o ano, e você já pode vê-lo no mês de março, a partir das 9 horas da noite, portanto vamos seguir esta maravilhosa viagem acompanhando Júpiter e conhecendo melhor nosso céu, no mês de março por volta das 9 horas da noite, você já pode ver o planeta gigante nascendo ao leste e sempre acompanhado pela constelação de Virgem, Júpiter é o quinto planeta do sistema solar, é o maior de todos, em poucas palavras ele é o rei dos planetas, em muitas palavras é a mesma coisa, a atmosfera de Júpiter é praticamente composta por hidrogênio e hélio, Júpiter possui 53 luas confirmadas, e mais 14 em estudo, fazendo um total de 67 luas, porém os astrônomos estão mais interessados nas luas galinianas, que são as 4 maiores luas de Júpiter, descobertas em 1610 por Galileu Galilei, Europa, Calisto, Ganymede e Io, Júpiter também tem essa mania de ter anéis, porém seus anéis são muito transparentes e difíceis de ser observados, praticamente impossível para nós, reis mortais, não há chance de se encontrar a vida do rei dos planetas, devido a sua temperatura, pressão e o fato de ser um planeta inabitável, porém o mesmo não se pode dizer as suas 4 principais luas, Europa por exemplo, fora da terra e no sistema solar, é onde os cientistas mais acham que pode conter alguma forma de vida, há evidências de um vasto oceano de água, abaixo de suas crostas, como chamadas, Ganymede é maior luva do sistema solar, até mesmo maior do que Mercúdio, poderia comparar com Plutão, mas Plutão não é planeta, em Calisto, calcula-se que possa existir um oceano de água líquida, abaixo de sua superfície, enquanto a sonda espacial Juno, orbita Júpiter e estuda esse curioso planeta, trazendo para nós até mesmo o som ouvido no planeta gigante, vamos embarcar nesta maravilhosa viagem, acompanhando Júpiter no nosso céu, e veja a surpresa que esta viagem nos reserva, Júpiter estará visível do nosso céu, sempre acompanhado pela constelação de Virgem, e se afastando gradativamente da estrela espica, a alfa de Virgem, na noite de 14 de Março, Júpiter estará próximo a Lua Cheia, fazendo uma belíssima conjunção, a partir do dia 16 de Março, após o pôr da Lua, Júpiter estará abaixo das duas chuvas de meteoros, Eta Virginídeas e Teta Virginídeas, não são chuvas de meteoros espetaculares, mas para os caçadores de meteoros, este é o melhor ponto do céu, para encontrar seus meteoros, e faça seus pedidos, quem sabe o realiza, na noite de 7 de Abril, Júpiter, ainda próximo das duas pequenas chuvas de meteoros, estará mais próximo a Terra, e portanto mais fácil de ser observado, principalmente ao telescópio, através do qual você pode ver até mesmo traços das grandes listras de Júpiter, veja agora as datas de aproximação de Júpiter com a Lua, formando uma conjunção, na noite de 10 de Abril, 7 de Maio, 13 de Junho, nas noites do dia 30 de Junho e 1 de Julho, 28 de Julho, agora na noite de 10 de Junho de 2017, use o Rei dos Planetas como referência para você encontrar o Cometa Johnson, o Cometa Johnson estará visível nesta noite, logo após o pôr do Sol e antes do nascer da Lua, o Cometa Johnson estará visível apenas através do telescópio ou binóculo astronômico, portanto se você está achando que vai olhar para o céu e já vai ver um cometinha, esqueça, ele não é invisível ao olho do céu, você vai precisar de um telescópio ou de um binóculo, localize Júpiter e logo abaixo dele, você verá uma estrela brilhante, a alfa da constelação de Bueiro, ao lado desta estrela, você poderá ver o Cometa, traça um triângulo do céu para localizar o Cometa, localize o Cometa Johnson antes do nascer da Lua, pois após o nascer da Lua, a sua visão estará grandemente prejudicada, devido a presença do astro parateado, nesta noite a Lua vai nascer às 18 horas e 46 minutos, horário de Brasília, na noite do dia 25 de agosto, Júpiter estará fazendo uma tripla conjunção com a Lua e a alfa de Virgem, a estrela Spica, e finalmente no início de outubro, o rei dos planetas se põe, deixando no céu lugares para outros planetas, como por exemplo Saturno, espero que gostem deste vídeo, clique em gostei se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos, e lembre-se, se tiver novidades espetaculares, eu estarei aqui, fui!